Como surgiu o nome do seu bairro? No ano de 1951, Maria dos Punhos estava no WhatsApp. O que é? Cê é doida, você faz a sua... Olha aqui, Linho, olha aqui. Tão dizendo que o Brasil vendeu a copa. Olha, vendeu, vendeu. Nossa, é muito adora. Ei, volta aqui. O que é? Tô mudando nossa vida. O que é? Olha aqui, zap zap. Tô falando com um gringo. Vem, testi a copa, ficou. Sabia que gringo fede? Fede igual a tua boca. Vai cair a mão. Olha, Linho, Linho. O que é? O nome dele, olha como é chique, Linho. Olha, tá vendo? Olha, ele falou agora comigo, cê viu? O nome dele, olha, tá vendo? Naubau. Naubau? É, ele disse que mora bem lá. Ó. Naubau, ele disse, tá chegando. Linho, faça um negócio pra mim, ó. Pega aquela minha outra toalha nova que eu comprei. Especial. Porque hoje é o momento, cê sabe, né? Havia, Linho, havia? Não, 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 não. A pessoa quer me pegar. Cê viu meu reflexo? Cê viu? Chegou, homem. Tá batendo no portão. Vá atender, vá. Vou, não. Havia, Linho, que eu tô me arrumando, homem. Eu vou me arrumar. Vou, não, vou, não. Não. Vá logo. Ora. Eita, será que Naubau fala português ou ele tá usando tradutor? Vem aqui, homem, mano. Vem aqui, homem. Vem aqui, homem. Vem aqui, homem. Seja educado. Vem aqui, homem. Se comporta na frente do homem, peraí. Pode entrar, pode entrar. Linho, vem aqui logo. Eu tô bonita. Tá, não. Entra aí, Naubau. Naubau. Hello? O quê? Hello. Hello, o quê? No portão? Foi no portão? No, no. É no, no. Não era Naubau seu nome? Já é no, no. Meu nome é Naubau. Naubau, tô prazer, Naubau. Agora pra casar. Vem cá, já quer lhe beijar, é? Senta aqui, Naubau. Linho, linho. Olha ali, Naubau, embaixo da cadeira. Olha ali embaixo. Ó, senta aí, meu querido. Excuse me, please. É o quê? Mamãe de Cebu, ele tá pedindo licença pra sentar. Ah, pô, eu pensei que ele já tinha sentido a catinha de sua boca e tava oferecendo pra Chilisquiz. Excuse, excuse, excuse. O que é isso? O que é isso? A, 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 a... A, a... Mauá, a, a, a. Mal, a, 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 a... Mal, a, 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 aam. Mal, a, 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 a... Ele, ele tá falando? Alato. É, a, a... Você, Linho, você tá dizendo o quê ele? Mas eu tô alivando a senhora aí. É, pois continue, continue. A, 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 a... Ei, 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 tá bom, tá bom. Sem detalhes, Linn. Sem detalhes de coisa. Você estava... Ele estava onde, Linn? Pergunta a ele. Estou aonde. É o quê? Tudo é isso agora, é? Ele estava aonde? Você aonde? E onde você estava? Eu estou em Rio. Estava tomando banho de Rio, eu entendi. Tomando banho de Rio. Ele estava no Rio de Janeiro, mano. E era? De Cris Redentor, Cris Redentor. Sim, sim, tudo. Ixi. E aí, ele chegou aqui tão rápido como ele veio de que ele. Quer que eu pergunte? Pergunte, é claro. T.O.A. 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 Pia, Linn, a gente está muito burro, mano. Você viesse de avião, né? Avião, buz, buz, avião, né? Note, de carro, de carro. Ele quer carro, Linn. Pega ali, compra ali, em rumo. Não, mas de carro. Sim, carro. 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 É carro, é? Eu pensei que é isso, carro. Carro. É, é, é. Esse bicho é tudo, não é. Mas como, Linn? Que ele falou comigo agora, agora. Mãe, que carro é esse? Eu vou perguntar a ele. Você viu o nome ferrado? What's car, Naubau? Como é, homem? Mãe, que carro é esse? Eu vou perguntar a ele. Você viu o nome ferrado? What's car, Naubau? E assim surgiu o nome do bairro, Carnaubau. Como surgiu o nome do seu bairro?